Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar passando uma receita com banana para vocês. Essa sobremesa com banana é bem econômica pessoal. Façam aí na casa de vocês que vocês vão adorar, tá bom? Antes de eu passar os ingredientes para vocês, eu peço para você compartilhar esse vídeo, se inscreva no canal para estar ajudando, tá bom? Vamos lá para os ingredientes. Pessoal, agora vamos fazer o caramelo, tá? Da sobremesa de banana. Ó, aqui eu tenho açúcar, vou colocar aqui. Liguei o fogo já. Aqui eu estou fazendo um caramelo para a gente fazer a sobremesa. Nessa sobremesa de banana, ela vai nesse caramelo mais um creme, que eu vou estar fazendo, tá? Aqui ele vai demorar um pouquinho. Mas eu já volto com vocês com ele quase pronto, tá bom? Pessoal, ó, já chegou o ponto. É esse ponto aqui de caramelo, tá? Deixar ele mais um pouquinho, ó. Viu? Agora, eu venho aqui, ó, creme de leite. É uma caixinha de creme de leite. Eu vou pôr ele devagar. Ó, vai devagarzinho, porque isso aqui pode ferrar você, tá? Ele vai endurecer um pouco, certo? Ó. Ok? Aí aqui você vai e coloca mais um pouco. Mexe. Que linda essa imagem, pessoal, ó. Mas cuidado, ele dá uns... Esse bafo aqui pode machucar vocês, tá? Então, vai devagar. Ó, caramelo. Agora eu ponho o restante, tá? Do creme de leite. Volta a mexer. Olha que lindo. Ó, ele ainda tá com os farelinhos aqui ainda, ó. Espera ele desmanchar, esse açúcar, né? Ó. Um pouco ainda do açúcar aqui. Tá vendo? Mexe. Vamos ver como tá. Agora tá bom, ó. Tá? Agora aqui eu vou... Coloca na travessa. E já volto. Pessoal, eu vou despejar aqui o caramelo, ó. Despejar aqui nessa tigela, tá? Todo o caramelo eu vou despejar aqui. Se vocês querem fazer mais a calda, pode fazer mais, tá? Todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Tá lindo esse caramelo, né, pessoal? Ó. Tá, seio todo o caramelo pra cá. Ó. Ó. Olha que lindo o caramelo. Viu? Agora aqui, pessoal, tem aquela banana. É... Essa comprida aqui, ó. Essa banana aqui, ó. Tá? Vou colocar lá na descrição do vídeo. O nome da banana pra vocês, tá bom? Vai tá tudo lá. E a quantidade, tá? Vou jogar aqui, ó. Dentro. Agora eu vou misturar essa banana. Aqui nesse caramelo. Ó. Viu? Fica lindo, né? Pessoal, vocês colocam aqui, é... Uma coisa pra proteger a travessa, tá? Porque a travessa é de vidro. Coloca um paninho assim, tá? Ó, misturei aqui todo o caramelo na banana. Tá? Tá tudo misturadinho. Vou arrumar ela na travessa. Ó, arrumei. Já toda arrumadinha, tá vendo? Ó. Eu vou dar uma limpada aqui, ó. E já volto com vocês pra... O recheio... O creme pra pôr em cima dela, tá bom? Pessoal, agora... Eu vou tá passando pra vocês o creme. Pra gente colocar em cima das bananas, tá? Aqui eu tenho creme de leite. Açúcar. Açúcar. Maisena, tá? Três colheres de maisena. Vamos mexer um pouco. Dissolver isso aqui. Vou mexer até dissolver essa maisena, tá? O fogo tá desligado. Vamos dissolver essa maisena aqui. Ó. Tem uma dissolvida. Vamos ver. Ó. Dissolveu a maisena. Agora eu venho com um quarto de leite condensado, tá? Tirar tudo. Um quarto de leite condensado. Um quarto de leite condensado. Venho aqui com... Uma colher de sopa... Uma colher de chá de essência de baunilha. Três gemas peneirada. Vou mexer aqui com um quarto de leite condensado. Vou mexer aqui com esses ingredientes. Pronto. Pronto. Mexi. Pronto. Agora, venho com o leite, 3 xícaras de leite, vou pôr aqui dentro. Mexe, ainda não liguei o fogo, tá? Mexi. Aqui, agora, vou tá ligando o fogo, tá? Liguei. O fogo aqui, meu fogo vai estar no alto, tá? Porque a minha panela é grossa. Depende da sua panela. Se a sua panela for o fundo fino, coloca no médio, tá? Agora, eu vou mexer esse creme aqui até ele engrossar. E aí, eu volto com vocês. Pessoal, vocês... Vai tá tudo lá na descrição do vídeo, os ingredientes, tá bom? Aqui, ó, mais um pouquinho. Olha, pessoal. Ele fica assim, nessa textura, tá? Fecha mais um pouco. Agora, vou desligar, tá? Eu vou mostrar a textura pra vocês. Depois que chegar nesse ponto, que ele engrossou... Prontinho, pessoal. Eu coloquei a panela aqui, ó, nessa água, para inserir o creme, tá? Tem que colocar o creme frio lá dentro da banana, tá? Ó, como que ele ficou. Agora, eu vou colocar em cima da banana, esse creme. Vou tirar aqui. Vai colocando assim, aos poucos. Esse creme, tem que deixar ele cozinhar bastante, porque ele vai a amido e vai a gemas. Três gemas, tá? Então, tem que deixar ele cozinhar bem. Depois que ele cozinhar, e deixa ele friar, e vem e coloca aqui em cima da banana, tá? Ó. Viu? Espalha. Vou mais um pouco. Vou tudo, pessoal. Ó. Pessoal, eu fiz mais um aqui, ó. Pra gente tá... Experimente tanto, né? Porque esse daqui, esse... Essa sobremesa aqui, ó. Eu não vou mexer nela. Sobremesa, por dia dos pais. Então, essa aqui é outra. Vamos arrumar aqui. Ó. Esse recheio, esse creme, com esse recheio de banana, é uma delícia. Ó. Agora, a gente vai pegar aqui, ó, canela. Vamos polvilhar, polvo aqui em cima. Quem gosta, pode tá fazendo, tá? Ó. Estão botando aqui pra vocês. Ó. Vou polvilhar aqui a canela ali em cima. Hum. Que delícia. Ó. Prontinha. Nossa sobremesa, por dia dos pais. Hum. Pessoal, olha só a sobremesa de banana, como ficou linda. E é gostosa, hein, pessoal. Que eu já fiz. Hum. É uma maravilha. Pessoal, curta aí, compartilhe, se inscreva no canal. Vou tá aqui, ó, mostrando pra vocês agora. Como ela fica cremosa, ó. Olha isso. Ó. Ó. Esse creminho com esse caramelo, olha isso. Que delícia. Fica uma delícia. E não fica muito doce, pessoal. Tá? É uma delícia essa sobremesa. Façam aí na casa de vocês, que vocês vão adorar. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.